Muito bom, tiozão, sofro de procrastinação, graças aos seus esclarecimentos, percebi que só me falta um pouco de vergonha na cara. Olha, 99% da procrastinação é falta de vergonha na cara, entendeu? Oh yeah, meu brothers. Olha, isso aqui é uma situação interessante, só que o Mr. Parreiras, ele trocou a palavra, ele falou, o que mais me incomoda é a falta de coragem de fazer o que eu sei que é certo ser feito. Às vezes, a pessoa fala assim, falta de coragem, em vez de falar procrastinação, fala falta de coragem. É porque você ainda não foi empurrar, a situação não ficou tão estressante ainda que te moveu, que forçou você a tomar ação. Então, galera, a coisa que mais, a maior característica do sexo masculino é ação, tá? A maior característica do sexo feminino é emoção, e a maior característica do sexo masculino é ação. Então, um homem que procrastina, ou falta coragem para fazer o que tem que fazer, ou fica de ano, ou não sei o quê, isso aí é um sinal que você não é muito masculino. Entendeu? Os incomodados que se mudem, ainda bem que nesse planeta tem muita coisa que incomoda, e quanto mais você fica sensível, quanto mais você se conhece, mais você fica sensível, mais as coisas te incomodam. E isso é bom, cara, por que isso é bom? Porque isso faz você entrar em ação. Entrar em ação significa, para de reclamar, faz alguma coisa, em vez de falar, faz. Olha, e outra coisa, nunca preste atenção nas coisas que as pessoas falam com você, preste atenção nas atitudes das pessoas. Porque a pessoa fala uma coisa, faz outra. Falar, ó, falar é fácil, né? Falar é aquele negócio, falar é fácil. Eu tenho até um, eu tenho, eu tenho acho que um ou dois vídeos que chama Falar é Fácil, mas como fazer, né? Entendeu? Então, velho, enquanto a situação não chegou num nível tão estressante, entendeu, que te permite ficar naquela ali ainda, beleza, mas quando chega num nível que estressou mesmo, aí você acaba sendo forçado a fazer alguma coisa. Não deveria ser necessário você ser forçado, simplesmente você deveria ter a percepção, a consciência, entendeu? E outra coisa, né, também, você pode aprender com o erro dos outros, né, não precisa chegar à situação sua e ficar fudida. Você pode olhar que tem muita gente numa situação igual, entendeu? Você fala, caralho, o cara acabou se fudendo, porra, então eu já vi que ele se fudeu, então eu não quero que isso aconteça comigo, então é melhor eu fazer alguma coisa a respeito, né? Olha que interessante, olha, eu moro literalmente no meio do mar, quer dizer, ele não mora 100% no meio, é literalmente no meio do mar, né? Mas mesmo assim, ainda sofre com essas enfermidades modernas, por quê? Tenho certeza que a sua mesma, não interessa, você pode morar a vida inteira no meio do mar, nascer no meio do mar, lá na fazenda, mas se você foi criado por uma televisão, se você não foi criado pelos seus pais, pelos seus avós, seus irmãos ali, entendeu? As atividades, entendeu? Porque a vida na roça era assim, antes da televisão, mas com a televisão, olha, o êxodo rural é uma coisa massiva até hoje. Hoje tem muito mais gente querendo sair da roça para ir para a cidade do que gente da cidade querendo ir para a roça. Dentro, em breve, isso vai começar a mudar, mas por enquanto é a galera na roça, né? O pessoal da roça tem filho, os filhos querem o quê? Os filhos não querem continuar na roça, os filhos querem vir para a cidade. Então, mesmo morando na roça, você está influenciado por isso tudo, você tem seu celular, não tem? Um abraço, né? A fraqueza da pessoa aí que vai... Se você se identifica com a minha visão, você vai adorar o meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento, de uma forma objetiva, simples e organizada num passo a passo, então você vai adorar o meu curso, Independência Emocional. Agora, se você quiser se aprofundar em auto-observação desidentificada, em estoicismo, no livro e no método do Trivium, em projeciologia e nos assuntos que os leigos chamam de ocultismo, você vai adorar o meu grupo de estudos online, o CHI, o Clube do Homem Independente. Os links de acesso ao meu livro, ao meu curso e ao meu grupo de estudos estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo. Clica lá!